Nos destaques internacionais, os Estados Unidos responderam ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que vão manter intacta a sua política de sanções contra o país, até que sejam dados passos concretos para o regresso à democracia. Segundo um porta-voz do Departamento de Estado americano, enquanto Maduro e seus seguidores continuarem reprimindo o povo venezuelano e desviando recursos para práticas corruptas, os Estados Unidos vão continuar pressionando o regime com sanções. Maduro havia pedido, na semana passada, ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que suspendesse todas as sanções aplicadas à Venezuela, que, segundo ele, são criminosas. O governo Biden condicionou o alívio das sanções aos acordos que Maduro fizer com a oposição nas negociações que estão ocorrendo na cidade do México. Apesar da negativa, há duas semanas os Estados Unidos deixaram de reconhecer a presidência interina do opositor Juan Guaidó, lá na Venezuela, descredibilizando o nome dele. Ainda assim, o país também não reconheceu o governo de Nicolás Maduro como legítimo e continua apontando o regime como uma ditadura.